Olha pessoal, há pouco tempo atrás a população brasileira estava nas ruas batendo panela por causa de uma tal de pedaladas fiscais. Se você fosse lá e perguntasse para aquelas pessoas, olha o que é pedalada fiscal, ninguém sabia falar. O mais interessante é que hoje a gente tem uma série de pessoas sendo presas pela Polícia Federal. Mais feio que isso, essas pessoas são presas num dia e os judiciários soltam no outro. E ninguém está indo nas ruas bater panela, ninguém está fazendo absolutamente nada. Você sabe por quê? Porque aqueles sites como o MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, trabalham exatamente para os corruptos que estão sendo presos hoje. E foram aqueles sites que conseguiram convencer você a derrubar a Dilma para colocar o Temer. A resposta é muito simples, gente. O Temer está disposto a pagar o golpe. O preço que custou colocar ele na presidência da república é o fim dos direitos trabalhistas, o fim da previdência. Sem direitos trabalhistas, os grandes empresários vão pagar menos para os funcionários. Com o fim da previdência do Estado, os bancos vão lucrar com a previdência privada. E por que ninguém vai para as ruas bater panela? Porque nós estamos com pouco alcance na internet. Porque eles foram mais espertos. Eles conseguiram comprar muitos e muitos seguidores naquela época. Hoje, quando você vê esse símbolo aqui desse lado, é o símbolo da TV 247. É uma nova TV que está nascendo em São Paulo para defender os interesses dos brasileiros. A TV é do Brasil 247, que é um blog compromissado com os interesses nacionais, com os interesses do trabalhador. Então, a partir de agora, o Leonardo Estopa faz parte da família Brasil 247 e apresenta a TV 247. E eu convido você para curtir a página na internet, acompanhar o site no YouTube e acompanhar o blog Brasil 247. Muito obrigado, seja bem-vindo a essa nova família 247, também com a TV. E até mais.